Estamos chegando aqui no Meiji Temple. Templo de Meiji. Fashion tour. Vamos lá purificar nossa alma consumista. Tem que lavar a mão. Pois é, purificar a alma consumista. Tem que lavar a mão para purificar a alma do consumo. Porque nós estamos muito... Pegando muito dinheiro. Pecando muito. Tudo pela moda. É maravilhoso. Vamos lavar a mão aqui. Deserto.